E eu vou pegar aqui, já que minha referência é blocada, vou botar 143 BPM. Imagina aqui. O interessante do No Melody, como este não tem melodia nenhuma, é só melodia do Hero 8, o interessante dele é você explorar percussões, tá ligado? Então, vou botar essas percussões aí. Esse projeto tá levinho, mano, só tem sample, tá ligado? Por isso que é bom fazer no Melody, às vezes. Tu não precisa fazer mais nada além disso, tá ligado? Na verdade, não tem refrão, aqui tem refrão, na verdade, mas não é algo muito marcante. Mas é bom você variar entre o Drop e o verso normal. Isso aqui, pessoal arrogante. Muito grave, diminui um pouquinho, tá ligado? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.